Vai na pipoca E vai no bloco 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 Diabadá, de colá, vai de grande, de turbante elegante Brasil tropical Faz um gol, faz amor, dá um show Que a rola chegou, vamos comemorar Diabadá, de colá, vai de grande, de turbante elegante Brasil tropical Faz um gol, faz amor, dá um show Que a rola chegou, vamos comemorar Vim dizer pra você que encontrei a real fantasia Hoje é você Deu água na boca Água na boca Água na boca Vou ficar com você Deu água na boca Água na boca Água na boca Fantasia é você Deu água na boca Água na boca Água na boca Vou ficar com você Água na boca Água na boca Água na boca Fantasia é você Vai na pipoca E vai no bloco 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 Diabadá, de colá, vai de grande, de turbante elegante Brasil tropical Faz um gol, faz amor, dá um show Que a rola chegou, vamos comemorar Diabadá, de colá, vai de grande, de turbante elegante Brasil tropical Faz um gol, faz amor, dá um show Que a rola chegou, vamos comemorar Vim dizer pra você que encontrei a real fantasia Hoje é você Deu água na boca Água na boca Água na boca Vou ficar com você Água na boca Água na boca Água na boca Fantasia é você Água na boca Água na boca Água na boca Vou ficar com você Água na boca Água na boca Vim dizer pra você que encontrei a real fantasia Eu coc ou você Deu água na boca Água na boca Vou ficar com você Temu água na boca Água na boca Água na boca Fantasia é você Temu água na boca Água, água na boca, água na boca Vou ficar com você, água na boca Água na boca, água na boca